A CIDADE NO BRASIL Filha de Marinho Aurélio da Silva e de Maria Rita Pereira da Silva, Dirce Pereira da Silva nasceu no dia 19 de dezembro de 1934, no bairro Lagiado, em Penápolis. Teve o início da sua infância, marcado por muitas dificuldades financeiras da família, inclusive para se alimentar. Preocupados com a alfabetização e formação de Dirce, seu marinho e dona Maria mudam da zona rural para a cidade de Penápolis. Para isso, seu marinho trabalha como servente do DR. Dirce então recomeça a primeira série no Instituto de Educação Carlos Sampaio Filho, já que o início feito no bairro Araponga não foi aceito na sua nova escola. Desde essa nova fase, Dirce precisou trabalhar como lavadeira para poder auxiliar no rendimento econômico da família. Trabalhava em conjunto com sua mãe. Em 1946, quando conseguiu ingressar no ginasial, mediante prova no Instituto Carlos Sampaio Filho, ganhou uma caneta Parker, comprada por seu pai através de um empréstimo. O sonho que começou a ter ainda criança, de ser professora, foi realizado em 1954, sendo diplomada no curso normal pelo Instituto Carlos Sampaio Filho. Dirce tornou-se professora da Rede Municipal de Ensino de Penápolis, mediante concurso público, em 1955. No mesmo ano, amadrinhou, junto com seu pai, a menina Maria Cristina de Almeida. Em 1957, mediante mais um concurso público de provas e títulos, ingressa na carreira do Magistério da Rede Estadual de Ensino. Ministra, então, aulas na quarta série em escola na zona rural e, posteriormente, no município de Barbosa. Na década de 60, com o apoio do prefeito Edson Gerais Satti, consegue superar outras discriminações e efetiva transferência para a Escola Augusto Pereira de Moraes. Na busca de aperfeiçoamento, participa da primeira turma do curso de Pedagogia da FUNEP, formando-se em 1970. É nomeada assistente de direção da Escola Augusto Pereira de Moraes, unidade na qual seu pai cria gratuitamente um jardim. Na mesma época, também leciona em Barbosa. Em outro concurso, em 1976, conquista vaga para a função de diretor de escola. Assume a direção da escola em Luisiana e ainda volta a lecionar em Penápolis, desta vez na Oceu. Em 1984, assume direção de escola em Havanhandava e, a partir de 1986, dedica-se exclusivamente ao magistério. Dirce conduz sua carreira de professora com extrema seriedade. No início do ano 2000, já com mais de 65 anos de idade, ministrava aulas em carga horária máxima semanal na rede pública. Desde seu ingresso no magistério, jamais faltou ao trabalho ou chegou atrasada em uma aula. Tanta responsabilidade e tempo de trabalho a tornaram um destaque em nível estadual, no dia 15 de outubro de 2003, quando foi homenageada no Palácio dos Bandeirantes pelo governador Geraldo Alckmin e pelo secretário estadual de Educação, Gabriel Chalita, por ser, na época, a professora com mais tempo no magistério na rede estadual de ensino. 48 anos. Às vésperas de completar 70 anos, Dirce se aposenta no ano de 2004, com 49 anos de dedicação ao ensino, tendo a escola Luisa Bernardes Nori como última escola. A dona Dirce, que, na verdade, é minha madrinha, mas é a minha segunda mãe, e também como avó dos meus filhos, é mesmo avó dos meus filhos, né? Porque desde criança, desde os seis anos, né? Ou muito menos que isso, ela me deu carinho, me ensinou valores, me colocou na escola, me estudou, e aos meus filhos também. E também acho que aqui para a cidade, ela, assim, ensinou muitos alunos os valores da vida, e é uma pessoa, assim, que está sempre procurando ajudar todos aqui em Penápolis. É uma pessoa maravilhosa, não tem, assim, o que falar. Ela perdoa sempre o que fazem para ela. Eu acho que, hoje em dia, até nem existe pessoas igual a ela. Bem, a professora Dirce Pereira da Silva, ou Dirce, simplesmente, foi uma pessoa que me conheceu no dia em que eu nasci. Aliás, curiosamente, eu nasci no aniversário dela, no 47º aniversário. E eu acredito que a Dirce seja uma pessoa de inúmeras qualidades, e não haveria tempo para ressaltar todas. Mas a Dirce, em síntese, é a semente boa lançada na terra fértil de Penápolis. Essa semente que se tornou um cedro do Líbano, que hoje é vistoso a todos. Não à toa, ela está sendo homenageada pela Câmara Municipal de Penápolis, pela sua dedicação incansável. Eu acredito que a Dirce foi sempre um exemplo. Essa é a grande questão. A Dirce foi, quando criança, um exemplo por trabalhar, por se dedicar, conseguir concluir os estudos, mesmo sendo muito pobre, conseguir concluir os estudos depois, por ser vítima de preconceito racial, sendo negra, conseguir ingressar numa profissão de elite, firmar-se como professora. Depois se tornou exemplo também como professora, pela sua dedicação, pelo seu entusiasmo, pela paixão que sempre demonstrou com as suas atividades. E depois, ao final da carreira, já quase aos 70 anos de idade, se tornou um exemplo de dedicação a todos os trabalhadores, porque a dedicação da Dirce se tornou incontestável. Ela se tornou uma professora que, por mais tempo, lecionou em todo o estado de São Paulo, sem uma falta ao trabalho, sem um dia de licença, sem atraso, sem absolutamente nada, sem qualquer tipo de coisa que pudesse desaboná-la. Então, eu acredito que a Dirce é um exemplo, um paradigma em todos os sentidos. Por isso, a Dirce é realmente uma pessoa especial e, creio, na minha opinião, uma das mais brilhantes penapolenses de toda a história. Dirce Pereira da Silva é uma penapolense sinônimo de superação, determinação, vitória e exemplo, recebendo em 2008 a Medalha Marinha Chica. Dirce Pereira da Silva Eu, como afrodescendente, estou orgulhoso, eu me sinto premiado também, junto com você, pelo fato de você, a nossa querida Pérola Negra, a primeira, a pioneira, o exemplo, a afrodescendente que enfrentou dificuldades e conseguiu vencer na vida. Eu também sofri muito, como você. Eu sei o quanto que é duro, o quanto que era duro no passado a gente ser reconhecido, vindo da periferia, vindo de uma camada pobre, excluída, e negra da população penapolense. Não é só penapolense, não. O Brasil e o mundo também. Houve sempre discriminação. Por exemplo, nós temos hoje o Obama, que está para ser presidente da República, mas há 40 anos atrás, Dirce, Martin Luther King, em 1968, ele foi assassinado porque lutava pelos direitos civis. Você é o exemplo. Parabéns. Dirce, Foi com grande alegria que eu recebi o convite para falar de você. Em você, eu só vejo qualidades. Somos vizinhas há mais de 40 anos. Trabalhamos juntos na mesma escola, Augusto Pereira de Moraes. Você deu aula para o meu caçula, Toninho, como você costumava chamar. Hoje, ele está muito feliz por você receber a medalha Maria Chica. E manda para o meu intermédio um grande abraço. Você sempre foi uma mulher batalhadora. Você, com sua simplicidade e humildade, cativou muita gente. Você, Dirce, deu um pouco de trabalho pela sua teimosia e não querer participar dessa solenidade. Saiba, Dirce, que você deu grande alegria a todos que te cercam e que te amam e te querem bem. Que Deus a abençoe e ilumine. Um grande abraço da amiga de longa data e um beijo. Olá, professora Dirce. O meu depoimento a um momento que eu convivi com a senhora das primeiras escolas, vamos assim dizer, da periferia do município de Penápolis, que foi a escola Casa da Amizade, nos idos de 1978 a 1980, aproximadamente, onde eu tive a oportunidade de ser seu aluno. Naquele momento, a senhora lecionou com toda a maestria, com toda a dignidade e profissionalismo a disciplina de história. me parece que nós estávamos saindo ainda dos estudos sociais, da educação moral. O que me vem à mente da senhora é a forma tranquila, serena, que a senhora lidava com as questões adversas da sala de aula, da rotina da sala de aula. e dizer para a senhora o seguinte, se tem um legado que hoje, enquanto profissional, enquanto ser humano, eu levo, eu carrego da formação que eu tive com a senhora, não foi tanto os conteúdos de história, mas principalmente a condição de ser uma pessoa ética, que tem um princípio moral, e vários valores que foram adquiridos por diversos professores que passaram pela história da minha formação. E a senhora foi uma delas. Muito obrigado. E eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores mais uma vez está demonstrando o amadurecimento da democracia e também desse momento de reconhecimento da diversidade cultural, da cultura étnico-racial. e isso, mesmo que tardiamente, para a senhora foi muito merecido. Sei das dificuldades profissionais que a senhora teve no início de carreira, mas tenho certeza que a senhora está sendo coroada nesse momento histórico de Pernápolis do seu centenário. Muito obrigado, parabéns à senhora e parabéns a todos da Câmara Municipal de Vereadores. Dirce, meus parabéns, que Deus a abençoe. Você é um grande exemplo na nossa educação. Trabalhei com você em algumas escolas e eu te admiro muito, muito, muito. Você, inclusive, já foi tomar até cafezinho com o governador por ter sido, por nunca faltar, por ser uma das educadoras mais antigas. Eu acho que nós aqui da diretoria, Pernápolis, orgulha de ter uma professora como você. Você é uma pessoa humilde, é uma das maiores virtudes do ser humano e de um grande profissional. Mais uma vez, que Deus te abençoe, que você seja sempre muito feliz e receba com carinho esse título que a Câmara, o município, está te oferecendo, que eu acho que você merece muito, muito, muito. Conheço a professora Dirce há vários anos. Não tive o privilégio de receber seus conhecimentos dentro de uma sala de aula, mas ao longo desses anos aprendi com ela o que é simplicidade, o que é equilíbrio e o que é religião. No mês de outubro que comemoramos o centenário de Pernápolis, é muito justo sua homenagem por tudo aquilo que ela fez como educadora e eu desejo que Deus a abençoe, a proteja muito hoje e sempre. Parabéns. Dirce, parabéns pela homenagem que você recebe. Quem conhece você como eu sabe que você é uma pessoa íntegra, com um trabalho maravilhoso, com uma carreira de honestidade, de muito esforço. Então, eu abraço você com muito carinho e parabéns. Dirce, nessa data em que você recebe uma justa homenagem, eu não poderia deixar de também prestar meu depoimento dizendo da estima que eu sempre tive por você, pelo seu pai que trabalhou comigo no DR, o Marinho, e pela sua família toda. Eu sei que você teve muitos percalços na vida, mas foi uma lutadora, conseguiu se formar professora, fez o curso na nossa faculdade, e se transformou numa professora que mereceu todas as homenagens que lhe foram prestadas. Você, com 49 anos de exercendo magistério, foi homenageado pelo governador como uma das professoras que mais tempo, continuado, esteve no magistério do Estado. Você merece toda essa homenagem e deseja a você que continue sempre com esse espírito lutadora e que levará sempre a bom caminho. Professora Dirce, é com uma satisfação muito grande que eu junto minha população de Penápolis para agradecer o seu esforço, o seu trabalho, a sua dedicação para a criançada do ensino fundamental da cidade. Como supervisor seu, eu posso dizer para que todos saibam que você foi um expoente na educação da meninada de Penápolis. é com bastante mérito que a Câmara Municipal de Penápolis lhe otorga o título e a medalha de Maria Chica. Meus parabéns. Dirce, é um prazer participar da homenagem que a Câmara Municipal faz a você. Não tenho mais o que falar, tudo já foi dito pela Câmara Municipal